Um bom retorno a todos, sejam bem-vindos, tenham um ótimo ano, sucesso, muita batalha, muito estudo, amizade e integração, vocês com certeza já são vitoriosos. Assim começou o ano letivo na Escola Estadual de Ensino Médio Piratini, em Porto Alegre. As salas estão ótimas, ótimas que eu digo dentro, elas têm cortinas, não tem vidro faltando, nós temos ventiladores em todas as salas. Recebemos agora do governo do estado os netbooks, 70 netbooks, nós já estamos com duas salas montadas, onde já estão os armários dos netbooks, onde os professores vão trabalhar. Eu tenho salas interativas com quadros interativos, inclusive quadros portáteis, tenho um sistema de monitoramento na escola. Tá bom, a gente sente sempre uma ansiedade, mas é tranquilo. É uma boa escola e a gente tá aí no último ano, tentando ir pra faculdade ano que vem e se puxar esse ano aí no colégio. E acho que o começo do ano tá bem bacana, a gente tá conhecendo pessoas novas, né, revendo os amigos, né, contando as férias, como é que tá. E o colégio é muito bom, gosto muito do colégio aqui. Na Escola Estadual de Ensino Médio Politécnico e Formação de Professores, 1º de Maio, o ano escolar começou com fortes investimentos do governo do estado. Foi feita uma grande obra na escola, de mais de 1 milhão e 100 reais. Assoalho, todo assoalho do prédio A foi substituído. Todo o telhado, a madeirama do telhado, forro, todo foi substituído. A parte elétrica foi toda refeita, toda a escola foi refeita. Pintura total de todos os prédios. Fizemos uma passarela ligando os prédios, que era um grande pedido nosso. E eu acho, assim, que o mais importante foi feito. A parte elétrica foi feita, toda a escola foi feita, toda a escola foi feita, toda a escola foi feita. A parte elétrica foi feita, toda a escola foi feita, toda a escola foi feita, toda a escola foi feita.